Um homem convencido contra a sua vontade ainda acredita na sua verdade. Isso é para todos nós que adoramos aquelas discussões acaloradas, para a gente provar a outra pessoa que entra nessa discussão, que nós somos mais preparados, que nós estamos com argumentos certos, que nós somos academicamente superiores. A verdade é que, segundo o Benjamin Franklin falava, quando você discute, você se exaspera, contradiz a outra pessoa e você pode até obter alguma ou outra vitória, mas jamais conseguirá a boa vontade do outro de acreditar no seu argumento, na sua tese. É assim que é. Não sei como, mas é possível, porque cada caso é um caso, e nós temos que encontrar essa fórmula de evitar a discussão, de evitar esse embate acalorado, porque geralmente, ainda que você ganhe, vai ficar alguma coisa da qual você vai se arrepender. Uma inimizade. Alguém que é convencido contra a própria vontade, eu já disse no começo desse vídeo, vai continuar acreditando na verdade dele, vai se sentir constrangido pela humilhação, às vezes até pública, daquela discussão. E outra coisa que o Buda nos ensina com muita sabedoria, para finalizar isso, só para você refletir nessa história, que não vale a pena entrar em discussões acaloradas, para perder até amizades. Buda dizia o seguinte, que ódio não termina com mais ódio, só com amor.